Tico, ai que caramba. Ok, já está. Vou-vos mandar o link. Posso tentar trocar o nome do meu. Vou meter lá o link do autor, para estou a fixar. Nada, vou mandar aqui para o discurso. Já lá estou. Dá-me lá. Tranquilo. Espera aí, tenho que tirar o som de live. Ei, estás no Youtube. Essa é a única parte má. Já está. Só fazer aqui. Já está, já está. Nada a ver. Só para lá que eu peço, que não sabe. Para aí. Está aí, rapidamente. Para aí, eu devido. Então, eu me sinto muito. Só para lá. Só para lá. Só para lá. Para aí. Não sei se que está aí o comentário. Vamos, vamos. Só para lá. 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 O que é que eu fixe o Legacy? O server discorda. Não manda-os. Pelo menos para mim não está a aparecer. Não parece nada? Não, manda de novo. Conseguis mostrar o rap na coisa. Não dá muito jeito. Parece que estou levando a clipe. Como é que é assim? Parece que sou levando a clipe. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Vai. Valeu. O que é? O que é que? O resto não apareceu. Pode ir. A minha foto Ok, apareceu agora, deixa-me fixar o comentário Depois tenho que configurar o bot Não tem ninguém Oh man, para lá de fugir Tudo Tudo Vai ser, vai ser Está certo, não faz sentido Não sei nem que estava aí Nem eu Dani, já partilaste lá no ISA Não, cara Olha a minha neta, olha lá no ar Bom, já sabia Vai no teu triângulo Então vai se formar Ah, tu vens junto comigo sempre Ah, não Porquê? Fica quieto Como é que eu falei isto? Eu me tirei Como é que eu falei isto? Doeu? Está bem Não foi bem antes Oh não Deixe-me vontade de jogar Vem jogar mano, vem jogar Pfff Isto assim não dá, meu Isto assim não dá Ai, ai, ai Laguei aqui toda Laguei aqui toda Ai, 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 ai O que é que é? Ai, ai Davidee Ai, ai, o Davidee Porquê é nos Pirou de control ao player Não me deixaste Yeah Pfff Muito fome isto Dani, avisa-me quando for a faci da aula Não me esqueças É da tática? Ai 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 Onde é que está o link? Tá away Paa lá na zona Embededo te... Boarder Vai carreira Não, não vejo lá devolidite Particularly Ai ai Ace Para de me dar o piso de control, isso é bullying da vida! Pronto, ia ser também este tiro! Pá! Oh man, e claro que eu me perdi a mim mesmo! Já estava à espera? Eu tenho que tirar a janela, vai lá ver! Você pode vir na live, mano! Estou a janela! Eu percibi! É para estar aqui com ele outra vez! Eu vou, eu vou! Deixa eu ver, deixa eu saber este tiro linda! Pronto, vou para clip! Espera aí! É para clip! É para clip! É para clip! É para clip! Não consegui sair! Oh! Consegue sair! Olha lá! Olha lá! É para clip! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Deve sair também! Espera um dois tiros de táticos! Calma aí! Eu acabei! Por que é que não acertaste os dois tiros de táticos? Estou assim! Vou fechar o time! Espera! Deixa o bairro ali! Calma aí! Não matas muito! É que a Telosca está em altas hoje! Ai! Oh, mano! Espera aí! Estou todo alagado! Eu não consigo deitar! Ah! Ah! Valeu! Mas estou todo alagado! 26! 24! Oh! Oh! Eu estou a 40 de táticos aplausos! Mas é normal que eu perca! Eu vou jogar de táticos! Ele é impossível! Ah! Vai! Colpa-me o que tu gostas! Eu vou com o que eu gosto de contato! Mano! 24! 26! Eu vou de charge! Para ver se me deu bem com isto! Acho que já! Vou também perto! Mano! Então! Onde é isso? Não! Não! Brilha! Oh! Mano! Eu fiquei preso ali! Eu não sei jogar de chaves! Muito medo do PC! Mano! Esquece as chaves! Esquece as chaves! Não! Não! Eu vou continuar a ir! Eu peço as outras armas! Só que o 30 de banho é muito! É que essa minha equipe de chaves! Oh! 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 what? Oh! Eu vou continuar a ir de charge para desitar! Não! Eu vou! Eu vou! Eu vou! É que na partida eu não encontro as chaves lendárias! Eu não encontro as chaves verdes! Depois você não vai acedera! Mas não faz mal! Eu estou me habituado com a jogabilidade da charge! Ah, agora eu já peguei dos minis. Então já pegaste. Bom tiro. Oh man, eu não mostro o pixel. Isso é muito absurdo. Carambolas, porquê cuido-se Rafa e o que é meu oficero onde eu tive? Meu Deus. Pergunta-lhes. Espera aí. Vou divulgar a minha própria leve. Nem que o Rafa não me deu bloco. Ao menos isso. Para ninguém não o quito, é porra. É uma chata esse miúdo. Tem. Ele disse, eu vou jogar. Vai jogar, Ana. Vou tirar este a seguir. A seguir não está lá 7. O que é que eu vou? O que é que eu vou? Vamos lá. Não faço ideia com o que é que eu vou levar. Ah, meu. Tem um escoitos de bosta. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu ver. Super Heroe? Super Heroe, acabei de ir com ela. Tem com ele, não nos vamos com a gente. Qual? Quero é que? Temos a pa? Brasil? Que Deus que não? Sim. A minha... Candy. Eu tenho. Então bora com a Candy. Sou a única pessoa que não tem hepatite de gelo. Mesmo tudo. Está a copyright. Já não entro no portal, é? Eu toque uma grava para a copyright. O Rafa continua no server. Server? Sim. Então, já está. E o K-Love também? Como é, vou só ver aqui uma coisa. Acho que com aqui um amigo meu está em live. Vou só deixar um grande apoio aqui para trás. Não, por acaso não estou. Ele já não jogou a Candy Abo, é? Por acaso não estou. Esse cara é bem tóxico. O que? Não, 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 não. O que estava aqui a ver esse cara? Fazia aquela garota aqui mesmo. Não vou evitar nada. Eu juro que apareceu um manete a jogar. Espera. Não sei se isto vai ficar bem. Ficou a boca. É outra win. É. Eu tenho a escolha. Se eu deixar de ficar com 50 de ping talvez eu consiga jogar bem. Eu sou 63, pelo amor de Deus. Porra. Costumo jogar a 20. Parece que estou assim. Não gosto nada de jogar a 50. Tem boa ideia. Agora costumo jogar a 30. Mas o meninete está aí com uns problemas. Quero ir ao restaurante. É para ir ao restaurante. É para ir ao restaurante. Não é fácil ideia. Talvez já. Talvez não. Talvez não. Tem gás melhor que nós. Ah ok. Tem aqui um gás que o gás desviou-se. E olha o gás que cagou. Um gás que é para tomar. Temos... É. 2x2. 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 1x2 só para as casas. Foi só 1x2. Os outros tipo deram coisas. Não estou ligado assim tanto. 30 de ping ok. Está bom. Estela cinzenta. É isso que me vai fazer o jogo. Pois. Vai-me fazer um jogo uma SMG verde. 2x2. Estela cinzenta para... 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 ethical didaaaat by proceso de altezi. meiner Meinungm está zero. Bom tiro, bom tiro. Olha aqui, olha aqui uma luta. Olha aqui, olha aqui uma luta. Olha aqui. Olha aqui uma luta. Ah, olha aqui. O que é que estão na luta? Duvido. Quer dizer, devem tomar umas tony tem shots. Olha aqui um bico. Por que é que ainda estou com a pistola? Olha aqui minis. O que é que estão na luta e tem minis? O que é que é que está na luta? É da luta Sério? Sim Man, eu só tirei essa pistola da minha vitória e tenho que terias vezes É que a luta não para Ande, estás sozinho, estás sozinho aí Eu estou a lutear Pois, eu tenho um big para te dar, não queres? Eu estou a lutear Eu estou a lutear Então leva, tenho 3 minis Como é que estás? Uma pistola azul, let's go Não tens chance de campeonato Não Ande cá, ande cá lá Ui, eu me dava com calo azul Ai Queres achar? Queres achar? Queres achar? Mas dá 20, 20, 20 Não há caras de ver-me? Não, dá-lhe a 20 com isso Eu sei o que vai dar Vem cá, toma o big Têm 3 bigs Tenho 3 minis Ande, anda puxando as garras Espera aí Eu sou 11 Estão nas casas Estavam, pelo menos Estavam, pelo menos Acidou a voz? Será que? Não estou a ver ninguém Se calhar com tampadinhos Estão, tampadinhos Olha lá em baixo Não estou a ver ninguém Agora os garras estavam à nossa esquerda Estão a ver tudo Já sei Olha lá aquele spot E não vieram cá Aqui está o seu porte Oh Nilsis, se as mandos... Ainda bem que não vieram Oh mesmo a sério Tão logo as mandagens pra ficar Vem, aceito está mesmo a meter-te É cima tem baú, eu menos costumo a meter-te E está com Xis que és pra lutear Mantens aqui mais um bico Eu consigo levar, tenho mais um slot de calibre Tens a escada ao contrário, porquê? Olha, vou dar a pogreira e dar minhas shots, se tenho shots, eu vou ter a lever azul Vais dar a pogreira em que? Eu não vou dar a pogreira em nada, estou com 65 de ouro Consegues dar na minha senhora já que não queres nada para dar a pogreira Está aqui a minha senhora, se você já já dá a pogreira, dá para ir para azar Você percebe aqui? Vamos, vamos vocês Tem aqui, boa carro Mano, eu não estou a editar nada, eu estou com um boi de Leon, não sei, tem mais um gigante aqui Tem aqui mais minis, eles não lutearam a parte de vocês até lá Eles não lutearam foi nada Como é que se buzina aqui? Lado direito, botão esquerdo do rato Olha os gatos ali Oh não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Os gatos estão acampados a esconder isso Oh filho, depois de ver você, mano Calma aí, calma aí Ele veio no... não, ele veio no... O gato Os gatos são grandes fantasmas, mano Os gatos subiram bem Nós não estamos juntos, calma Mano, o que é que este gato não está a ver? Eu prendi-me 21, 22 22, 22, 22 No gatos Mano, este gato tinha uma mira muito poder, eu vou te contar Está aqui no Evox, sei lá o que Nevei, 96 no... Está a tomar big aqui Esses tomes, vai, nasce tomes, está a surto Como é que é? Calma, 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 David Toma O outro Está lá embaixo Puta, caneta, minhas mira também está a mala, deixa eu ver Está aqui dentro Está a tomar big, está a tomar big Fugitivo! Estes dois estavam bem escondidos 2 medics não 3 Tenho 15 balagens Estou bem de tiros noушки Eu não gosto de jogar Leverman Mas eu dei 80, 80, 20, 20, 20 Eu dei boi no outro, eu não gosto de jogar Leverman Eu dei boi no outro, como é que se chama? Não queres trocar a tática? Ficas tu com Lever, tu és mais preciso Não vale a pena Eu ia parar para ir mais ao mesmo tempo Estou sem madeira, sem pedra e sem metal Estou longe Estou longe Evita, evita O que? Ah o que? Eu pensei que tu tens vazado do carro Vamos aqui Não queres minha Lever A Lever azul é igual a Tato Se quiser dar balas de MG Dá balas de MG Estas pedras podiam dar mais Estas pedras podiam dar mais Estas pedras podiam dar mais Cuidado cuida Ai 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 Boa, só tinhas uma pedra Nesta pedra gigante só havia uma Nesta pedra gigante só havia uma O que é que aconteceu? Aqui é um baú É a iranda bi Não caiu aqui ninguém Não 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 faz mal Não faz mal Não faz mal Meu deus Eu vou levar os Splash São quatro São quatro Splash Não faz mal Não faz mal Morri 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 Espera Llama Não Nunca Lama Não Um 40 Nu 14 21 23 23 24